Hey vocês! Devo admitir que esse vídeo me pegou de surpresa. Não era esse o vídeo que eu ia publicar hoje. Eu estava pensando em compartilhar imagens de um passeio revigorante e terapêutico que eu fiz para uma cachoeira aqui na Redondeza. Mas eis que essas palavras começaram a transitar em minha mente e como eu respeito a espontaneidade que eu quero trazer para esse canal, resolvi trazer esse emaranhado de palavras que me ocorriam enquanto eu terminava de beber um café. Em verdade, não precisa nem fazer sentido. Basta ser. Porque este é o propósito desse canal, né? E claro, respeitando aí a lei da espontaneidade e a lei da entropia, que é o que vocês vão ouvir hoje. E aí, bora para mais um videozinho? A lei da entropia e o vilarejo desencantado. O que será que eu quero dizer com isso? Bom, eu não preciso saber e nem você, porque tomamos aí a licença poética para pensar essas palavras e dar espaço, dar vazão às coisas que não necessariamente são tão claras, fixas. Talvez a vida precise um pouco disso, né? Eu não sei. Porque, vocês não sabem, mas outro dia, a lei da entropia invadiu minha vida, assim, instantaneamente. De repente, o mel ficou amargo, o café gelado, o trem parou na estação. Já não sabia mais se era física ou filosofia. Eu já não sabia mais se a escala de dó maior ainda fazia sentido. Já não sabia mais se os pequenos vilarejos da ilha podiam sorrir. Agora que desencantados. Agora que desencantados. Eu já não sabia. Eu já não sabia, porque a lei da entropia não perdoa ninguém. Pelo menos foi o que pareceu, quando não perdoou aquele suco de uva esquecido na garrafa de cerveja. E o que é a entropia? A entropia é basicamente o termo usado para descrever a evolução de um sistema de ordem para a desordem. Mas, de repente, outra lei me ocorria. E, de repente, de repente, eu sabia. Eis que me ocorreu que tudo é como só poderia ser. Porque, na natureza, o equilíbrio está nítido na desordem ordenada. Simetria e dissimetria convivem harmoniosamente. E, então, a liberdade molecular do sistema fez o que só poderia fazer. E, de repente, a desordem acontece às vezes. A desordem quer nos mover às vezes. E, assim, de repente, as águas do rio voltaram a correr. E eu já não podia alcançá-las outra vez. O trem voltou a passar. E, quem sabe, na próxima, como mandarilha, eu me lançasse no ar. E eis que a paz e a aceitação das leis da natureza me convidaram para entrar mais uma vez. E eu, as olhando nos olhos, aceitei. Tchau, tchau.